Eregim 100 anos. Aqui é nossa casa. Eu, como vim de uma família pobre, do meu pai e minha mãe semi-analfabeto, eu vi que o meu pai sempre se preocupou em me dar ensino, me dar educação. Claro que o tempo é curto, eu não vou contar toda a minha história aqui, né? E nem a minha do meu pai. Mas então, eu quando come... o meu pai se preocupou comigo, desde quando eu tinha idade, 10 anos, meu pai como ferrovelha e pobre, ele conseguiu uma bolsa pra mim no ginásio medianeiro. Ali começou, eu estudava na escola municipal, daí o meu pai conseguiu dar um passo na vida, meu pai me permitiu isso e eu fui estudar num colégio particular. E foi muito bom pra mim. Embora lá fosse um regime de ensino rígido, mas muito apropriado. Então, se hoje eu tenho um pouco de cultura, a minha parte inicial eu agradeço a escola medianeira. Então, depois daí, no decorrer dos anos, eu não pude mais estudar, né? Eu fiquei doente, daí eu tive que desistir, daí eu voltei a estudar no colégio João Germano e Lauda. Eu consegui completar o antigo ginásio lá. E depois daí, como eu cresci e logo depois eu perdi meu pai, e daí, como eu era um filho mais velho, eu tive que trabalhar. Na década de 70, 80, 90. Só voltei a estudar no ano 2000. Tinha que voltar tudo na estaca zero de novo, devido ao grande período que eu pensei a estudar. Daí eu consegui terminar o EJA. Depois daí, eu fiz o ensino médio, o antigo ginásio, lá no João Germano e Lauda. Daí parei de novo, porque a questão financeira eu não pude concluir os estudos. Mas daí, como as coisas sempre estão, os movimentos sociais, tem muitas coisas envolvidas, sempre tentando trazer a melhoria pra uma cidade. E foi o que aconteceu com a Universidade Federal. Nós fizemos muito movimento, muitas assinaturas. E em 2010, a Universidade Federal foi implantada aqui em Erechim. Então, graças à luta do povo, a necessidade que se fazia, a Universidade Federal veio pra Erechim. Daí eu entrei nela em 2011 e consegui o ingresso lá. Erechim, para mim, é tudo. Porque eu cheguei em Erechim, eu tinha seis anos de idade. Hoje eu estou com 66 anos. Então, eu praticamente acompanhei todo o desenvolvimento de Erechim. Pra se ter uma ideia. Então, Erechim é um povo trabalhador, um povo culto. Claro que existe, mas ainda é uma cidade que tem muitas diferenças. Eu já resumi, Erechim é tudo. Então, aí, claro, o tudo pode ser, pode ser muitas coisas, né? Então, é tudo. Você vai analisar cada particularidade e vai se ver. É diferença, mas é tudo.